A CIDADE NO BRASIL Então eu vou estar falando sobre o meu CD Que a gente lançou, o que te faz bem Aqui Está em todas as lojas, quem quiser Quem também pode comprar pelo site ou baixar nas plataformas digitais E também o meu livro Muito Amor por Favor Um livro super bacana Falando obviamente sobre amor Mas que cada autor São quatro autores, cada autor tem que falar do amor em relação ao elemento da natureza Você fica com o amor é a água Isso, o amor é a água E, pô, eu queria te agradecer mais uma vez Foi super bacana E quero convidar vocês todos a conferirem Espero que vocês gostem E compartilhem bastante Pois é, enfim Aperta aí nesse link que vai saber todas as novidades que o Arthur está preparando aí pra vocês É isso aí Tá bom? Obrigado Obrigado Arthur Beijo, beijo Fique com Deus e até a próxima Até mais